Enfim, desde quando eu comecei a tocar com 50, então são 30 anos, mudou o cenário, entendeu? Então tem muito mais coisa no YouTube, você tem a internet ajudando muito nisso, né? Mas naquele momento não, então a gente tinha que buscar muito, era o que a gente... A gente ia muito em show, assim, ver, colar na galera e assim, você fala essa coisa do choro, eu ia muito ver se o Velho Ponte e o Zé da Velha tocou, hoje em dia eu toco com eles, entendeu? Então assim, a música tem umas coisas muito bacanas, né? Sivuca, eu toquei dois anos com o Sivuca, Paulo Moura, Zé Menezes, que eu nem sabia quem era quando eu comecei a tocar com ele direito, quando eu fui ver quem era aquele monstro e maravilha de músico, entende? Assim, a gente vai construindo os caminhos da gente na música, então é muito incrível, assim, eu tenho muita gratidão com as coisas que eu consegui, graças a Deus.